Acesse piratendoceneus.net Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o negão é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pois o tom do piseiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o negão é quem te deixa louca Acesse PirateiroCedeus.net Ei papai, é sucesso Quando fizer É diferente Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana, ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulher aja de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto caso amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto caso amigo coroa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheio de fuso e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Alô minha galera da Sagrada Família Ei papai Aí a gente vai ir em Cebaria Só pra comer água, vamo lá Tu e do Piseira é o nome da emoção Vem, vem Me chama, me chama, me chama Acesse PiratinhoCBs.net Tô e do Piseira, atualizei É pra tocar no paradão Eu tentei te esquecer Falhei com o sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tô e do Piseira Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tô e do Piseira Eu tentei te esquecer Falhei com o sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tô e do Piseira Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tô e do Piseira É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bom Talvez a história da gente não tá vondita O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim Na balada Sim Na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Oh pisarinha Oh pisarinha diferente Vem Vem Com o negão Toi do Piseiro Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá vondita O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Foi ela quem me acolheu quando você me deixou E me fez acreditar de novo no amor No boteco da esquina estourei meu cartão Tentando superar a sua traição Tô te ligando pra você saber Apague meu número, é melhor me esquecer Abre sua boca com água e sabão Porque ela não é da sua laia não Kenga, kenga ela não é Acho melhor voltar lá pro seu cabaré Isso é puro recalque Apague sua sofrência aí no seu conhaque É pra tocar no paredão Chama, chama, vem Só tô te ligando pra você saber Apague meu número, é melhor me esquecer Apague meu número, é melhor me esquecer Lave sua boca com água e sabão Porque ela não é da sua laia não E kenga, kenga ela não é Acho melhor voltar lá pro seu cabaré Isso é puro recalque Apague sua sofrência aí no seu conhaque Tô indo piseu Em nome disso, somente de estúdio Tô indo piseu Atualizei Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê faz Auuu Lá de coração, cachorro, lá de coração Auuu Lá de coração, cachorro, lá de coração Auuu Lá de coração, cachorro, solta aquele uivão Em nome de somix gravações Gravando a galera Doido piseu É diferente Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê faz Auuu Lá de coração, cachorro, lá de coração Auuu Lá de coração, cachorro, lá de coração Auuu Lá de coração, cachorro, solta aquele uivão Ei coração, cachorro, lá de coração Auuu Ei coração, bandido É diferente É diferente É diferente Tô indo piseu Tô indo piseu Em plena sexta-feira O celular tocou Vai ser mais uma festa lá no interior Gostei aqui no zap a localização Não é a toa que me chamam o cantor do povão O faredão no talo, botando pra atorar Já tô no aquecimento, doidinho pra cantar As minas tão dançando Os caras vão colar DJ aperta o play E agora eu vou cantar Oh, 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 oh A brisa pra geral, tô indo piseu Chegou Vai ter porro a noite inteira Dançando e levantando poeira Oh, 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 oh A brisa pra geral, tô indo piseu Chegou Vai ter porro a noite inteira Dançando e levantando poeira Ei, pancada de sucesso vem É pra tocar no paredão O paredão no talo, botando pra atorar Já tô no aquecimento, doidinho pra cantar As minas tão dançando Os caras vão colar DJ aperta o play E agora eu vou cantar Oh, 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 oh A brisa pra geral, tô indo piseu Chegou Vai ter porro a noite inteira Dançando e levantando poeira Oh, 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 oh A brisa pra geral, tô indo piseu Chegou Vai ter porro a noite inteira Dançando e levantando poeira É pra tocar no paredão Tui do piseu Tui do piseu Vou descontar na tua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até raiva passar E ela me perdoar e queira voltar Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi beijada E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi beijada Eita papai, é sucesso É pra tocar no paredão Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi beijada E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi beijada O nosso término tem volta confirmada Sucesso é sim, babai Tô indo piseiro Tô diferente Tô indo piseiro Em nome de Fabrício Vidros Só no passinho debochado, papai Tá falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu é quem paga meu boleto, porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas não sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no passinho debochado Debochado Todo piseiro debochado Debochado Na pisadinha debochada Sou mix debochado Mais um até sucesso Falou assim, sensação Tô indo piseiro Tualizei Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, dão, dão Chama que vai Olha minha galera do Sagrada Família Tamo junto, tamo junto Alô minha galera de burro e tirama a Bahia Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vem Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, dão, dão Chama que vem Eita, pegada diferente Tô indo piseiro Atualizei, hein Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vem Oh, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Eita, pegada boa Eita, pegada boa Tu tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara teu coração, vem Oh, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oh, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Essa é a pegada, essa é a pisada Tu do piseiro Meu parceiro Sérgio Gomes O rei do piseiro brega Tô indo piseiro Em nome do Bazar da Vivi Lá na sub Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É diferente É diferente É diferente Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Oh, se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Oh, se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Quando fiz eu Em nome de som, mix, gravações Gravando a galera Meu parceiro RKP O cara dos beats Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo É mole senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a minha mente Com ela achar ser quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais A que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo É mole senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a minha mente Com ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eba, pai, se joga Vem Tui no piseiro Felipe Pérez Felipe Pérez Oh, oh, oh Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.